O senhor lembra da Fernanda, né? Claro, né? A nossa brilhante jornalista. Obrigada. O assessor. É, eu cuidei pessoalmente de todos os detalhes desse livro. E gosto de todos. Agora, o texto da orelha. Esse eu acho muito bom. Ficou muito bom, né? É de uma amiga nossa, a Juliana. Ah, Juliana. Juliana, doutorogueira. Prazer. Juliana escreveu. Ficou muito bom, né? Deus parabéns. Obrigada. Mas é que, pra falar a verdade, o texto não é meu, não. É de uma outra menina aqui da academia mesmo, sabe? Mas eu acho que o Ericlis se confundiu, né, Ericlis? Porque quem realmente escreveu o texto foi a Fátima. Não fui eu, não. O quê? Ah, Ericlis, depois eu te explico, né? Bom, de qualquer forma, prazer, seno Nogueira. Porra, porra. Tchau. 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 Onde você pensa que foi, Alex? É que eu... Eu tenho que resolver uns problemas, Fernanda. Problemas? Você tá louca? Você pirou? Você quer me largar aqui agora? Olha, tá tudo correndo razoavelmente bem, mas o serviço continua lento. Você não pode me largar assim. Olha, Fernanda, eu não admito que você fique me dando ordens o tempo todo, sabe? Eu sei muito bem quais são as minhas responsabilidades, tá bom? Pois não parece, tá? Porque você foi muito bem paga por esse serviço. E eu, como representante da editora, tenho todo o direito de exigir um serviço de primeira. Tudo bem, Fernanda. Eu fico, tá? Obrigada. Obrigada. E aí, Fernanda, eu fico, tá? Ela tá me lembrando aí, então eu tô cansado. Podia me ajudar, né? Ah, só um minutinho, por favor. Doutor Nogueira, o senhor está sendo bem servido? Claro, claro, que sim. Obrigado. Ah, mas o seu uísque já acabou. É? Ericles, você não quer levar o doutor Nogueira até o balcão porque o serviço tá um pouco lento? O uísque dele acabou. É. E eu fico aí pra você. Obrigado. Tá. Vamos lá, então. É, aqui. Dá um uísque, por favor. Agora, eu tô pensando, doutor Nogueira, a respeito. Será que você podia servir a gente, por favor? Porque eu tava achando, doutor Nogueira, aqui. Alexandra! Olá. Oi, Titinho. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu já tava sentindo os seus alvos. É, sim. Tinho, tio. Tinho. Tinho, tio. O senhor é tio. Alex, você é sobrinha do... Claro, é minha sobrinha, sim. Claro. Aliás, eu quero te agradecer a indicação desse projeto do livro, né? Ele vai abrir novas perspectivas para a minha editora. Ah, obrigada, Titinho. Mais tarde eu converso com o senhor melhor. Tudo bem? É porque eu tô organizando a festa, ainda tenho algumas coisas pra fazer. É, certo. Akira, por favor, você serve o meu tio como um drink. Que o senhor quiser, tá? Obrigado. Pode ser. Tchau, Akira. Tchau, Akira.